Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Tem que desgotar o leite dela, que está tendo desinteria no bezerro, sabe? Ele não aguenta mamar todo não. Bezerro fraquinho. Valeu, amigo! Vai, 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 vai! Ele está com um catarro danado, tem que... Tem que saber do veterinário o que é que eu vou arraidar ele. Arraga! Arraga! Obrigado, viu? Agora vou botar uma raçãozinha para ela. Cheio, 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 cheio. Ela não sai de baixo sem buzeiro não, o dia todinho. Só sai para beber água. Vou pegar uns barulhos, vou botar água para ela. Vai, vai, vai! Tá, agora tem que ficar caindo agora. Olha, a gente vai agora passar essa tomada granadol no ferimento do peito dela, viu? Bota ali, passa ali para ver. É nos dois peitos de carro, isso. Mas ela está bem melhor. Aí eu tenho que trancar o bezerro, sabe o quê, Flávio? Para não tirar a pomada, sabe? É. É, eu vou de trás também, ele salta. De trás? De trás também. Por que o ratinho tirado da ração? É. É o vaqueiro, Flávio, vai diminuir para ela nessa vida também. É? Ela já é motorista de trato hoje. Ela está quase sarada já. O negócio dela é que está doendo nos ossos. Ela tem já são uma marchada do outro. Aqui tem que ser na hora certa. Os veterinários estudam para isso, né? Ela está sarada já. Para a varejeira não sentar aí, né? Ela é com redeira. O pessoal diz, dê um remedinho para afastar. Essa vaca é com redeira. Ela come demais. Se der mesmo, ela come até o bucho não aguentar. Mas não pode, não. Ela está comendo soja, milho e torta. Torta da Icola, que é a melhor que tem. Já o bezerro a gente não chega nem perto dela. De tanto, a barriga é cheia de leite. Vou amarrar ele para ele não tirar a pomada dos peitos, sabe? Pega ele ali. Flávio, você já viu essa técnica aí ou não? Nunca vi. Estou vendo hoje. Foi um cara de São Vicente que me ensinou. O gênero de Zé Santinho. Esqueci o nome dele agora. Nunca vi, é Santinho. Você pega aí ou bota. Aí pode puxar a terra para cima. Ele lá não ensoca não, mas eu gosto de ensocar para ficar mais caramba. E depois que passar três dias, aí você pode puxar para cima que você não arranca não, Flávio. Para cima. Agora, o boi não vai botar a força para cima, né? Ele vai botar a força de lado. Para ficar bom. E o cavalo não soca não. É só chegar e botar e nenhum carro dele sai não. O porrinho que não segura, olha, não segura. Eu posso botar o maior touro do mundo que eu calmo aqui, dois palmos e boto e o touro não sai. Ô Flávio, você sabe que um boi puxa assim, né? Venha para cá para onde eu estou e puxa aí. Puxa assim. Bota sua força todinha. Bota. Olha, o touro não puxa para cima assim não. Ele não está saindo, olha. Não, pode deixar. Não tem problema não. Ele está falosa mesmo. Puxa assim, olha. Assim, olha. O touro puxa assim. Puxa aí. Bota sua força todinha que você tiver. Bota. Pode botar, pode botar. Sai, sai nada. Sai não. E passa três dias aí, você pode puxar para cima que você não arranca. Agora pega o bezerrinho. É. Olha, daí a gente vai amarra ele num pedaço que é para ele não tirar a pomada. Bota só daí, faz, olha aí. Aqui ele roda, roda gente e não engancha. Pega a corda e faz assim, no chão assim. Olha, não tem aquele lá enganchado, tá vendo? Não. Se não for mais tarde eu venho e solto ele, para a pomada penetrar no peito dela. E aí, Flávio, muito obrigado aí, viu? Beleza. A roca já foi ali para frente, viu? Olha, então está bem mais perto. Essa aqui vai ficar aqui debaixo desse embuselho. E aí, Flávio. 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 E aí, Flávio.